Saí numa balada pra me divertir Curtir uma noitada e me distrair Logo na chegada alguém me olhou Não sei o que aconteceu, coração disparou Foi algo diferente que eu nunca senti Rolou uma paquera, troca de olhar Daquelas que acontecem de se apaixonar Não deu pra entender o que aconteceu Ela foi embora, nem o tchau me deu Pra casar mais cedo resolvi voltar Eu nem rodei um quarteirão Alguém me acendou a mão Piscar ligado quando olhei Eu não acreditei Frio na barriga, um suador O coração acelerou Era a moça da balada que eu damei O carro dela quebrou Pra ajudar eu parei Ver esse carona ela aceitou O seu olhar no meu estacionou Naquela noite eu me apaixonei O carro dela quebrou Foi o destino Foi o destino quem quis Deu sinal verde pro meu coração Entrou rasgando pela contramão Nas curvas do seu corpo eu sou feliz Eu nem rodei um quarteirão Alguém me acendou a mão Piscar ligado quando olhei Eu não acreditei Frio na barriga, um suador O coração acelerou Era a moça da balada que eu damei O carro dela quebrou O carro dela quebrou Pra ajudar eu parei Ver esse carona ela aceitou O seu olhar no meu estacionou Naquela noite eu me apaixonei O carro dela quebrou Foi o destino quem quis Foi o destino quem quis Deu sinal verde pro meu coração Entrou rasgando pela contramão Nas curvas do seu corpo eu sou feliz Foi o destino quem quis Foi o destino quem quis